Olá amigos, em Estrela Velha, um projeto desenvolvido pela Emater está estimulando o consumo de frutas e hortaliças pelos alunos da escola do município. É o projeto Mãos à Horta. Veja também os seguintes assuntos nesta edição do Rio Grande Rural. Solo, o maior patrimônio de um agricultor. Qual a maneira correta de fazer análise de solo para o planejamento das lavouras? No quadro Janela Rural, choque térmico nos frutos de açaí garante um alimento seguro. Dia de Campo Regional sobre bovinocultura de leite reúne produtores em Nova Prata. Alunos do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural visitam estúdios onde são produzidos os programas de rádio e TV da Emater. O encontro de hortigrangeiros em Santa Rosa. Ainda no mês das crianças, receitas que estimulam os pequenos a se alimentar de forma saudável. O Rio Grande Rural é exibido no domingo às sete e meia da manhã na TVE e nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br e no endereço youtube.com.ematerrs. Legenda Adriana Zanotto